O acidente na Avenida Rio Branco deixou a mulher ferida. A colisão foi entre dois carros. Uma pessoa ficou ferida depois de um acidente que aconteceu na rotatória da Avenida Rio Branco com o Leste-Oeste. Sara Gonçalves de Sousa, de 41 anos, foi levada ao hospital sem risco de morte. As informações que entraram na central, que havia uma vítima presa no interior do veículo, foi pedido o caminhão para o local, mas com a chegada, só a porta que estava travada, teve ali o auxílio do caminhão e a Sara, que encontrava-se no banco dianteiro, sem cinto, acabou batendo o rosto no para-brisa e o joelho no painel ali com algumas contusões. Pelo que deu para se verificar no local, uma pancada muito forte do Chevette na traseira do veículo Santana. Inclusive, o para-brisa do veículo Chevette acabou sendo jogado alguns metros à frente. Isso, foi de grande destruição ali, tanto no Santana como no Chevette. Os condutores, condutor do Chevette e acompanhantes do interior do veículo, todos exalando dor etílico. A Sara, que foi a mais prejudicada, levou bastante sorte pelo impacto ali, mas foi encaminhada ao hospital da Zona Norte ali com pequenos ferimentos. Inclusive, teria um cidadão ali que estava atrapalhando todo o trabalho do corpo de bombeiros, inclusive querendo ir para cima dos policiais. Esse cidadão que estava no local era o namorado da Sara, também utilizado, atrapalhando ali o atendimento do pessoal do trânsito e do pessoal do bombeiro. Eu sempre tenho, né? Sempre tenho um para encher o saco, literalmente, né?